Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito de Deus Com o Filho e com o Pai Inundai a nossa mente Nossa vida a iluminar Boca, olhos, mãos sentidos Tudo possa irradiar O amor que em nós pusestes Para os outros inflamar Adeus Pai e ao Seu Filho Por vós dai-nos conhecer Que de ambos procedeis Dai-nos sempre firmes crer Os que amam Vossa lei Ó Senhor Tem grande paz Os poderosos me perseguem Sem motivo Meu coração, porém, só teme a Vossa lei Tanto me alegro com as palavras Que dissestes Quanto alguém ao encontrar Grande tesouro Eu odeio e detesto Eu odeio e detesto a falsidade Porém amo Vossas leis e mandamentos Eu vos louvo sete vezes cada dia Porque justos são os vossos julgamentos Os que amam Vossa lei Tem grande paz E não há nada que os faça tropeçar Ó Senhor Ó Senhor, de vós espero a salvação Pois eu cumpro sem cessar Vossos preceitos Obedeço fielmente as vossas ordens E as estimo ardentemente mais que tudo Serei fiel Serei fiel A Vossa lei E Vossa aliança Os meus caminhos Estão todos ante vós Demos glória a Deus Pai O Impotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Os que amam Vossa lei Ó Senhor Tem grande paz A multidão dos fiéis Era um só coração E uma só alma Vim de verde Vim de verde Como é bom Como é suave Os irmãos Viverem juntos Vem unidos É como um óleo perfumado na cabeça Escorre e vai descendo até a barba Vai descendo até a barba de arão E vai chegando até a orla do seu manto É também como o orvalho do irmão Que cai suave sobre os montes de ciã E a vida pelo século sem fim E a vida pelo século sem fim E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém A multidão dos fiéis Era um só coração E uma só alma Salvai-me, ó Senhor Das mãos do ímpio Vós que sois a minha força e salvação Livrai-me, Senhor Dos homens maus Dos homens violentos Defendei-me Dos que tramam Só o mau no coração E planejam a discórdia Todo dia Como a serpente Eles afiam Suas línguas E em seus lábios Tem veneno De uma víbora Salvai-me, ó Senhor Das mãos do ímpio Defendei-me Contra o homem violento Contra aqueles que planejam Minha queda Os soberbos contra mim Armaram laços Estenderam-me uma rede Sob os pés E puseram em meu caminho Seus tropeços Mas eu digo ao Senhor Vós sois meu Deus Inclinai o vosso ouvido A minha prece Senhor, meu Deus Sois meu auxílio Poderoso Vós protegeis Minha cabeça No combate Não atendais aos maus Desejos dos malvados Senhor, fazei que os seus planos Não se cumpram Sei que o Senhor fará justiça Aos infelizes Defenderá a causa justa De seus pobres Sim, os justos Louvarão o vosso nome E junto a vós Habitarão os homens retos Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-me, ó Senhor Das mãos do ímpio Vós que sois a minha força e salvação Não pagueis a ninguém o mal com o mal Pois está escrito É a mim que pertence fazer justiça Darei a cada um o que merecer Diz o Senhor Mas se teu inimigo estiver com fome Dá-lhe de comer Se estiver com sede Dá-lhe de beber Não te deixes de comer Não te deixes vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem O amor do Senhor Deus É de sempre e para sempre Sua justiça é para aqueles Que observam sua aliança Senhor Jesus Cristo Que nesta hora fostes levado ao suplício da cruz Para salvar o mundo Perdoai-nos as faltas passadas E preservai-nos de culpas futuras Vós que viveis e reinais para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amém Amém Cor